Música Gratidão a vocês que nos acompanham em todas as nossas iniciativas um grande e forte abraço a cada um de vocês um ouço para o povo da luta para nós é uma felicidade muito grande 2022 chegou forte, chegou com muita energia e nós aqui do grupo Mascate estamos exibindo para vocês o MFC 25, um sucesso de audiência muita gente acompanhando, muita gente curtindo vários estados do Brasil e vários países do mundo ligadinhos conosco, por quê? porque são muitas lutas boas e o que é melhor, muita gente que tem talento e o que é mais importante ainda, tem oportunidade de estar em breve em eventos internacionais, então pra nós é uma grande felicidade comemorar os 25 anos do jornal Mascate hoje chamado de Mascate News o jornal do povo e levar até vocês essas emoções, levamos informação muita confusão até porque aqui o negócio é crau, então pra nós é muito bom estarmos juntos lembrando a vocês que vocês devem ir lá no nosso canal no YouTube se inscrever se ainda não fizeram isso, né clicar no sininho de notificações manda lá o seu like, o seu dislike se você gostou, se você não gostou manda o seu comentário, diz como é que você viu o evento, como é que você viu o programa enfim, o teu feedback é importantíssimo pra nós porque nós trabalhamos em prol de levar até vocês entretenimento de qualidade ontem, no programa de ontem eu falei uma besteira no finalzinho eu disse que ia mostrar o Albert Boica lutando pelo cinturão que vai lutar pelo cinturão de 51, mas não é 57 hoje é que eu vou mostrar pra vocês uma luta diferente do Eduardo Jacarezinho que luta pelo cinturão do 61 então depois do intervalo a gente já volta mostrando pra vocês uma outra modalidade do Eduardo Jacarezinho que é lá de Itapiranga muito próximo a Itacoatiara e certamente dia 16 é casa cheia lá em Itapiranga vamos pra um rápido intervalo e voltamos já já com mais Megafight pra vocês vamos e voltamos todas as tribos estão se reunindo pra viver 4 dias de muita música no centro histórico da cidade seja qual for o seu estilo você vai cantar e dançar no Som Manaus passo a passo 2022 de 3 a 6 de setembro você vai curtir shows de artistas nacionais de vários estilos musicais ver a apresentação de muitos artistas locais e vai dançar com a atração internacional W crianças e público religioso terão um dia só deles além de muita diversão e arte você também vai se deliciar com pratos dos melhores chefes de Manaus Som Manaus passo a passo dois mil e vinte e dois de 3 a 6 de setembro todo mundo vai Prefeitura de Manaus só esta semana só esta semana na Rapa Móveis você vai comprar kit cozinha em aço com cinco portas por novecentos e noventa e nove armário multiuso com espelho por seiscentos e noventa e nove a APA tem entrega e montagem grátis colchão duo espuma casal por oitocentos e trinta e nove colbeiro com cinco e seis portas por seiscentos e noventa e nove reais cada mas é só esta semana Rapa Móveis aqui você economiza mesmo coragem e solidariedade palavras que retratam fielmente o desempenho da Samel na pandemia criamos e doamos a cápsula Vanessa que ajudou a salvar vidas e no momento mais difícil para o Amazonas fomos os primeiros a fretar quatro aviões com cilindros de oxigênio para doar ao estado e municípios além dos resultados altamente positivos e satisfatórios com as pesquisas da Proxalutamida e na luta pela vida fomos além Samel o cuidado que a sua saúde merece Estamos de volta com o Mega Fight e a parada é MFC 25 você já sabe é porradão é muito chão é muita trocação é muita emoção aqui na TV Mascate e o nosso último evento o evento derradeiro a nona rodada acontece no dia 16 de setembro dois cinturões um de 57 onde nós vamos ter a luta do Helbert Boica e o Jandão Jandão que é de Coari e no meia 1 nós teremos a luta do Davi Davi Roque e o Eduardo Jacarezinho a porrada não tem dúvida que vai ser maravilhosa na categoria meia 1 e hoje você vai ver um pouquinho da trocação bacana do Muralha contra o Eduardo Jacarezinho nessa passagem brilhante do Mega Fight do MFC 25 que nós levamos até vocês aqui na TV Mascate então fica ligado vamos à luta em Tour Rave 5 It's World Mega Fight Champions MMA MFC 25 modalidade K1 Arte em Pé Peso Galo senhoras e senhores ele que vem diretamente da cidade de Itapiranga Amazonas da equipe North Sea Warriors atleta Eduardo Castro aí o Eduardo Castro ou o Eduardo Jacarezinho como é conhecido da academia North Warriors sua especialidade é o Muay Thai então já está familiarizado aí com a luta 1 em 69 de altura 62 quilos 19 anos mais um representante do município do estado do Amazonas Itapiranga ali que é próximo de Itacoatiara próximo de Urucará terra boa área boa esperamos esperamos aí Gilmar sem dúvida nenhuma uma das lutas que promete de K1 essa luta aí entre o Jacarezinho aproximação Sebastião do Atumã Silves enfim Itapiranga terra boa como eu gosto de sempre ressaltar tem muita gente boa nos nossos municípios o Amazonas é um celeiro de luta é um é algo impressionante mas pra onde você vira tem gente boa tem gente boa e vale ressaltar o Jacarezinho participou da edição Estrada Chotô onde conseguiu uma bela finalização né saindo com a vitória um bom atleta um é completo mas tá aí diretamente da cidade de Manaus da equipe MPBJJ Nova União atleta Rodrigo Muralha e aí vai entrando aí no corredor aqui do queijo doutor Sérgio Monteiro de Taif onde acontece o Mega Fight e aí já cumprimentando ali os seus treinadores seus companheiros de treino o Rodrigo Muralha atleta aí ó representante da equipe MPBJJ é sua especialidade é o Muay Thai 1,69 os dois do mesmo altura e é da cidade de Manaus 19 anos cidades semelhantes iguais né garanto aí o nosso telespectador isso vai ser um belo combate essa luta promete né os dois devidamente apresentados passaram pelo check list da comissão se cumprimentaram e uma luta realmente que promete são dois jovens expoentes do MMA porém hoje vão estar se enfrentando nessa modalidade de K1 o Jacarezinho já jogou um chute boa sequência agora do Muralha jogou um chute bloqueado pelo Muralha uma boa desenvoltura ambos lutadores estão na sua especialidade né mas esperou agora um direto limpo bloqueou jogando direto limpo de encontro como eu falei já dois mais experimentado dominam muito bem a luta em pé e aí quem está assistindo dá pra ter essa base essa noção em que são dois atletas diferenciados você vai curtindo conosco MFC 25 aqui na TV Mascate o canal da luta no Amazonas mais um porradão pra vocês aqui não esquece manda a tua frase ela pode ser escolhida aqui pela equipe de produção e vai um pix de cem reais pra você é o chute aí do Jacarezinho no plexo do 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 Muralha o Muralha antes disso tinha jogado um chute por dentro um low kick por dentro mas esse chute na linha de cintura foi perfeito isso aí já fez aquela projeção vale ressaltar essas projeções de queda não tem pontuação né porém desestabiliza muito desestabiliza desestabiliza muito o atleta mais um belo low kick por dentro é vê que tá aí um confronto bom pra nós casarmos no MMA é isso se 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 você bem observar o Muralha espera o Jacarezinho jogar o low kick por fora e ele responde com direto de encontro um bom combate luta bem estudada os dois são atletas já experientes né em lutas de MMA e se enfrentam nas suas respectivas modalidades na sua respectiva modalidade os dois são dois atletas que treinam Muay Thai um bom um bom confronto agora um bom confronto um excelente confronto para você identificar aí o Eduardo Jacarezinho está com uma bermuda ali um short meio que laranja e preto tá com a fita azul e o Rodrigo Muralha bermuda preta e vermelha fita vermelha pra ele é isso os dois estão desenvolvendo muito bem muito bem jogando boas combinações boas sequências vê que ninguém deixa sem resposta as combinações agora um belo chute mais um low kick desferido pelo Muralha agora o Jacarezinho tentou um um jeito de uma joelhada primeiro round panorama é normal a gente assistiu ambos defiram bons golpes aquele chute no plexo que conectou na costela do Muralha foi plástico mas uma pequena vantagem pequena pequena vantagem nesse round por Muralha porque deu mais volume de golpes em cima do Jacarezinho porém é algo muito precoce eu dar um resultado porém a minha análise é fria o K1 tem umas regras que são diferentes específicas mas ele pode clinchar e jogar duas joelhadas de sequência ele pode clinchar jogar um joelho largo clinch depois ele pode fazer novamente então eu acho que naquele momento lá ele o Muralha acenou ele para o árbitro que é o Orléans Smith um árbitro muito experiente né e foi ali fez essa observação para que tudo ocorra bem no combate então combate limpo combate bonito os dois com boa movimentação excelente desenvoltura belo giratório agora do Jacarezinho giratório plástico né acertando ali a lateral da cabeça do Muralha já tomou o troco é lá e cá jogou agora um direto de encontro mais um isso já jogou ali um high kick nesse high kick agora você vê que ele conseguiu encaixar um pouquinho mas o Muralha absorveu bem o golpe tá bom melhor combate até agora não desmerecendo os outros atletas é claro mas são atletas muito mais experientes e estão mostrando aí realmente um nível técnico muito muito grande estão indo pra trocação você vendo o MFC 25 aqui na TV Mascate o canal da luta no Amazonas muita trocação muita luta boa e você é claro é nosso convidado obrigado pela audiência isso aí mole jogou outro fit por dentro é lá e cá é lá e cá é lá e cá nesse round agora até o momento os melhores golpes foi dois jacarezinhos até o momento agora o Muralha tem que apertar buscar pra conseguir igualar nesse round e você já sabe que se der empate um a um vai para o terceiro round se os lutadores prevalecer dois a zero a luta acaba é melhor de três vê que agora o Muralha deu uma apertadinha apertou um pouco mais tá buscando mais seria excelente se fosse uma luta mais um belo golpe do Muralha se fosse uma luta de MMA acertou embaixo ali incomoda pra caramba pede pra parar já parou não tem jeito não dá pra continuar tem aí o pedido técnico o pedido o pedido técnico o pedido de intervalo pra recuperar ele tem cinco minutos pra recuperar que luta nível absurdo dos dois lutadores se entregando boas combinações belos chutes um bom combate não um bom combate um excelente combate excelente combate Eduardo Jacarezinho contra Rodrigo Muralha dez segundos apenas um escorregão fim de luta fim do segundo round vamos ver aí como é que vai ser a decisão da arbitragem né Márcio é isso aí segurar o ímpio um pouquinho conectar os melhores golpes pra sair com a vitória lógico tem que haver um vencedor porém eu acho quem vence mesmo é quem tá assistindo esse lutão entre o Jacarezinho Eduardo Jacarezinho e o Rodrigo Muralha e o Rodrigo Muralha os atletas se entregaram pro confronto muito bacana é o que eu falo é a oportunidade de estar sendo visto aqui em Manaus no Amazonas no Brasil e no mundo e receber convite sair pra eventos nacionais e internacionais são dois atletas que já merecem agora vê que o Muralha jogou agora um chute por dentro foi respondido pelo Muralha como eu falei no início eles cadenciaram esperou um pouquinho esperou viu o chute respondeu com direto cruzado ou jab direto vê o o Jacarezinho faz essa troca de base sempre trocando a base isso atrapalha muito o atleta o oponente é claro confunde muito o oponente ó o que eu falei agora o Muralha vai um pouquinho tá um pouquinho na frente já conectou bons golpes até o momento e aí tá usando aí da sua experiência da sua toda a sua vamos dizer assim toda a sua malandragem que aprendeu nos rings então ele espera o Eduardo Vim e responde dentro joga dentro direto de encontro cruza de encontro o Jacarezinho tá vivo na luta tudo pode acontecer nesse combate mais um bom chute agora é uma luta espetacular luta de trocação franca você olhando como espectador aqui convidado no CTHD pela grade do queijo mais um chute por dentro a luta vai ficando mais tensa mais apertado os dois sabem que precisam conectar boa sequência mais uma vez é lá e cai você curtindo conosco luta rápida luta franca porradão da melhor qualidade agora foi pro clinch usaram a regra respeitaram a regra vê que um clinchou joelhou soltou outro clinchou joelhou que luta bons golpes aí do jacarezinho e olha que parece-me que o muralha já luta na próxima semana hein Gilmar não sei como o muralha vai ficar até a semana que vem não que aí o negócio foi tenso fim de luta fim do combate tá aí o receio tá de parabéns se alguém conseguisse ver eu tô aqui parabenizando dando palmas aqui os dois atletas o regfight champions MMA MFC 25 na modalidade com arte em pé categoria pesgalo portanto senhoras e senhores do Brasil diretamente na cidade de Manaus Amazonas no Mega Fight e assim vencendo por decisão anânime o grande campeão foi Rodrigo a Muralha tá aí Márcio Ponte o vencedor não tinha problema quem fosse foi uma luta fantástica parabéns ao Jacarezinho parabéns ao Muralha pela entrega no confronto quepleo happen Simonu do que quepleo quepleo aion ave aion aion quepleo